O presidente Michel Temer participou na manhã deste domingo aqui em Hanzhou, na China, do encontro informal dos líderes do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, em um encontro à margem da cúpula do G20. O presidente Michel Temer foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping, que o cumprimentou e deu as boas-vindas à família dos BRICS. O líder asiático também parabenizou o Brasil por sediar uma edição bem-sucedida dos Jogos Olímpicos. Em seu discurso, Michel Temer afirmou que os BRICS representam uma força positiva para a estabilidade econômica global e disse que as nações do grupo devem continuar a trabalhar juntas no aprofundamento das reformas no FMI e no Banco Mundial. Michel Temer também afirmou que o caminho do crescimento está sendo reconstruído no país e que está sendo realizado um ajuste fiscal amplo no Brasil, que vai reduzir a dívida do Estado. Michel Temer também destacou que está em curso uma agenda de reformas estruturais para aumentar a produtividade da economia brasileira. De Hanzhou, na China, João Pedro Neto. E aí E aí E aí Obrigado.